Música Este programa é livre para todos os públicos. Canção Nova, Santuário do Pai das Misericórdias, Cachoeira Paulista, seja muito bem-vindo, como o pessoal costuma dizer, a este pedacinho do céu, este pedacinho do céu que é a Canção Nova, que é aqui, claro, por excelência, o Santuário do Pai das Misericórdias. E Santuário quer dizer recorte, recorte do céu, por isso um pedacinho do céu. Nós estamos comemorando ainda estes dias o Natal do Senhor, comemorando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Salmo 97 ou 96, depende aí da sua Bíblia, mas essa Bíblia é a tradução da CNBB, que eu tenho aqui, da Canção Nova do Pai das Misericórdias, Salmo 97, versículos de 10 a 12. O Senhor ama os que detestam o mal, protege a vida dos seus fiéis, livrando-os das mãos dos ímpios. Surge uma luz para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos justos no Senhor, celebrai sua santa memória. Meus irmãos, ainda comemorando o Natal do Senhor, nós queremos agradecer a este Deus que é bom, que é misericórdia, a este Deus que não leva em conta as nossas faltas, mas leva em conta o Filho de Deus que você é, a Filha de Deus que você é. Apesar dos nossos sofrimentos, das nossas dores, e até mesmo, claro, apesar dos nossos pecados, Ele continua a nos amar. Mas é claro que Ele deseja que nós possamos dar passos de santidade, dar passos de abandonar o mal e permanecer com aquilo que é bom, com aquilo que é o bem. Nós escutamos, né? O Senhor ama os que detestam o mal. Precisamos rejeitar mesmo o mal, precisamos deixar de lado o mal, amar o bem. O Senhor detesta aqueles que amam o mal, mas o Senhor também abençoa aqueles que estão no bem, que vivem no bem e protege a vida dos seus fiéis, livrando-os das mãos dos ímpios. É uma promessa de Deus, é uma promessa do Senhor. Se nós permanecermos na graça, Ele vai nos conceder as Suas graças. Se nós permanecermos no amor, Ele vai nos conceder o Seu amor. Se nós formos misericordiosos, Ele vai nos conceder a Sua misericórdia. São esses os passos, meus irmãos, que nós precisamos dar, que nós devemos dar. Caminhar com retidão, caminhar na vontade do Pai. Pois que os antigos, os personagens antigos da Sagrada Escritura, puderam viver. Eles tiveram o contato com o Pai do Céu, com o Criador, e procuraram viver com obediência à Palavra. E na plenitude dos tempos, e por isso nós comemoramos o Natal, o Senhor veio estar conosco, o Senhor veio habitar no meio de nós, e diante dessa presença de Cristo no meio de nós, Ele também recordou isso às multidões, recordou isso ao povo de Deus, que todo o povo, que toda a multidão precisaria obedecer a Ele. Quem faria parte da família dEle? Ele disse, Aquele que obedece o Pai do Céu, que faz a vontade do Pai do Céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Senhor nos quer salvar, o Senhor nos quer perto dEle, o Senhor nos quer junto dEle. E para estarmos com Ele para sempre, nós precisamos fazer este caminho, de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade de Deus, de abandonar o pecado, e de estar na luz, de estar com o Senhor. No versículo 11, deste Salmo 97, também diz, Surde uma luz para o justo, e alegria para os de reto coração. Aquele que anda na luz, aquele que anda na verdade, o Senhor abençoa, iluminando o Seu caminho, iluminando o meu caminho. Alegrai-vos justos, alegrai-vos justos em Deus, no Senhor. Celebrai Sua Santa Memória. Este Salmo, ele é festivo, ele é de alegria, e nós estamos neste tempo de alegria, este tempo em que nós comemoramos, o nascimento de Jesus. E que esta alegria, meus irmãos, sim, possa contagiar o nosso coração, e que nós sejamos apóstolos, desta alegria, porque nós recebemos o Senhor, colocamos o Senhor aqui no presépio, colocamos o presépio, no presépio do nosso coração, o Senhor, para dizer que é Ele, quem precisa reinar, no nosso coração. É Ele, que precisa estar, no nosso coração, e que Ele estando no nosso coração, que reine a paz, que reine a paciência, que reine a misericórdia em nosso meio. Obrigado, Pai das Misericórdias, por nos dar o Seu Filho Jesus. Obrigado que a Sua presença, Senhor, no meio de nós, e entre nós, nos faz abandonar o pecado. Sim, Senhor, eu quero, nós queremos, abandonar o pecado, abandonar aquilo que não, nos faz, seus filhos, mas pelo contrário, quando pecamos, quando abraçamos as obras das trevas, nós nos desfiguramos. Senhor, ajuda-nos, a recuperar, a verdadeira face, a face de filhos, de Deus, a face do Senhor, nós somos imagem, e semelhança, do Senhor, somos a Tua imagem, somos a Tua semelhança, somos, porque vivemos a Tua Palavra, somos, porque nos debruçamos, em viver a santidade, somos, porque vivemos a caridade, do Senhor, nos ajude, Senhor, a dar cada vez mais, esses passos. façamos esta oração, ao Pai das Misericórdias, neste dia, nesta hora, pedindo que, a luz do Senhor, esteja sempre, sobre nós, pedindo essa graça, de abandonarmos mesmo, cada vez mais, as obras das trevas, e nos vestir, da luz do Senhor, surge uma luz, para o justo, e alegria, para os de reto coração, quem é esta luz, é o Cristo, e essa alegria, é o Cristo, nos contagiemos, também, uns com os outros, com esta alegria, que vem, de Deus, que é, o próprio Deus. Pai das Misericórdias, e Deus, de toda a consolação, ouve a súplica, confiante, que vos apresentamos, neste momento. acolha este povo, que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei, em vossos braços paternos, este filho pródigo, que volta para vós. Dá-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida, dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus, de toda a consolação, ouve-nos. E se você tem, algum pedido de oração, algum testemunho, você pode enviar para a gente também, no faleconosco, arroba, paidasmisericórdias.com faleconosco, arroba, paidasmisericórdias.com A experiência que você fez, com Deus Pai, a paternidade dele, a misericórdia dele, testemunhe para a gente, ou se você quer pedir por alguém, pode também enviar, aí nesse contato, nesse endereço, o seu pedido de oração, sobre você, sobre a sua família, sobre as suas intenções, os seus impossíveis. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Pai e Filho, é isso aí, boa noite. Tchau, tchau.